Pessoal, filmando aqui pra vocês verem a situação do Tamanduá. Olha aí! Olha só! Olha! Olha! Como que o Tamanduá tá? Olha aqui! Perigosíssimo! Olha! Passou aqui na rua! Esse aqui é o nosso Tamanduá daqui do Iporá Goiás. Olha! Cheio d'água! Aí não! Aí não é pra qualquer um não! Dá pra pegar muita lambarina essa porra aí, gente! Olha só a situação do Tamanduá! Aqui com vocês é Sandro... Olha! O carro tá até dançando! Vixe! Aqui com vocês é Sandro Nunes! Quase perdi o controle do carro aqui, ó! Quase dançando aí! Olha pra vocês verem! Aí não, meu povo! É Tamanduá! Olha! Olha! Estamos aí!